Seguinte, o pessoal da Amino entrou em contato comigo pra estar mostrando um grupo muito irado de gacha, mano E calma, se você não gosta de gacha, tem outras coisas que você pode tá vendo aqui Filme, anime, youtuber favorito, tudo que você imaginar, tá ligado? E é de graça e está disponível pra Android e iOS Só acessar o primeiro link na descrição que tem tudo que você precisa saber Mas enfim, fazendo download e abrindo o aplicativo Amino Você vem aqui e pesquisa o que você quiser, vamos lá Gacha Pesquisa no gacha, já vou entrar na página aqui do gacha, super irado Vou entrar aqui e já tem um desafio pra vocês Vão no meu perfil que é Sky e respondem lá o meu desafio Qual é o melhor gacha? Responde lá que eu quero saber, beleza? Com isso, tem uma coisa que eu mais amo aqui no Amino Que é o chat público, mano Aqui ó, você entra aqui no School, você fala chat Mano, boa noite pra galera aqui, tudo bem com vocês, ó Tudo bem, converso com o povo, faz algo dos amigos Manda os gacha que vocês fazem pra eles, sabe? Tem muita coisa também, mano, tem quizzes, mano Tem quizzes, sério Que quizzes de gacha, mano Muito legal Tem muita coisa, tem enquete Tudo que você imaginar, tem aqui Então o que você tá perdendo aí, mano? Acesse o primeiro link na descrição, beleza? Eu aguardo vocês aqui O gacha é uma história muito triste E temos que levar isso a muita sério Então, pessoal, não esqueça de estar deixando o like Vamos ver a história do menino Qual era o menino, moça? Um menino de rua Um menino de rua que foi... É só isso aí mesmo que eu não assistia É, o menino de rua Então, vamos pro vídeo Olha lá, o menino Tadinho É um meningo Oi, vocês podem me dar um real? Para, você vai lá no zinho da pontadinha Por favor Eu tô... Tá dizendo isso aqui Estou morrendo de fome Tadinho, tá com fome Claro que não Menino feio Valeu daqui, moleque Ô, louco, mano, pra quê? É melhor a gente fazer daqui Ô, louco, pra quê fazer isso? Esse menino tá fedendo Ai, que horror, gente Verdade Nossa Vamos Caramba, pra quê fazer isso? Tchau, mendigo Que isso, mano? Ô, vacila, hein Tadinho, meu Por quê? Por quê? Ó, chegou Meu Deus Coitadinho daquele menino Já sei O que ela vai fazer? Ela vai ajudar? Olá Por favor Saia daqui Eu não quero ser humilhado Eu não vou te humilhar Eu sou uma pessoa do bem Olha pra mim Ah Qual é o seu nome? Júlio Quantos anos você tem? Oito Ô, meu Deus do céu Ele tem oito anos na rua Oito aninho E por que você está aqui? Na rua Todo sujo Onde estão seus pais? Eles me abandonaram Mas por quê? Calma Meus pais não tinham condições de cuidar de mim Meu Deus Agora eu tiro essas lágrimas Vou te levar pra minha casa Quer vir morar comigo? Sim Olha, eu tô tudo feliz Tá dando tudo certo Então vamos Caramba Tô feliz Tô muito feliz Qual é o seu nome? Meu nome é Aga Chegamos Nossa, ela é rica Ela é poderosa Ué Cadê sua casa? Eu estou de cá E quem é esse cara? Ah Esse é o meu motorista Daniel Ele é ricão? Ah, sim Ele não, ela É, ela Tadinho Ele me dá medo Não se preocupe O Daniel é super gentil Boa, Daniel Senhorita Agatha Sem ser curioso Mas quem é esse garoto? Ele se chama Júlio Ele é um garoto de rua E eu decidi cuidar dele Quer dizer Era um garoto de rua Mas agora não é Mas Bom, o senhor Nicolas Não vai gostar nada disso Quem é Nicolas? Não se preocupe Deve ser o pai dela Eu dou um jeito nisso Quem é Nicolas? Curioso É Ah, é o marido dela Ah, então Sossegado Ah, tá Tranquilo, tranquilo Tranquilo Vamos 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 entrar no carro Tô muito ansioso Uau, tô muito ansioso Pra saber o que vai acontecer Que carro da hora Ai, já tô ficando feliz Obrigado Tá dando certo É, tá dando tudo certo Vamos Olha a casona Ixi Ô louco Quer me adotar não? Caramba Ó, chegou Ihuuu Dando tudo certo Com o menino Uau Tá vendo? O menino tá feliz Você mora aqui? Sim Ele já fala Não, não Não Vamos entrar? Quero te apresentar Para algumas pessoas Tá bom Nossa, tá dando tudo certo Essa casa tá tão quieta Olha Hum, como todos os dias É legal que ele interpreta Todos os personagens Bom, retirando Jennifer e o Pedro É que, é, é, isso aí Aqueles dois estão Aprendendo alguma coisa É É que, entendeu? É Espero que a Ágata Chegue logo Eita, chegou Estão Estão falando de mim? Dona Ágata Que bom que a senhora chegou Para de mexer Quem é o menino, senhor? Ele nem fala assim Esse é o Júlio Júlio Aqui eles são o Eduardo E a Milena Me lembre Oi Olá Oi Mas por que ele está aqui? Júlio vai ser o novo morador da casa Tá Eu acho que eu até sei quem é Novo morador da casa Continua Me Episódio 2 Episódio 2 Tem episódio 2? Tem aqui, ó Aqui, ó Beleza Essa aqui é a segunda parte, gente Que história é essa, mãe? Pedro E Jennifer Esse é o Júlio Ele vai morar conosco O papai não vai gostar nada disso É, tá bem Como um mendigo morando com a gente Pare com isso, Pedro Cadinho dele, meu Que feio, Pedro Ele vai morar aqui E ponto final Como assim? Vou pro quarto De vocês agora Minha paz Minha paz Olha essas pessoas Pode ser assim não, gente Pode ser assim não, amor Feio Não lhe entende Tudo bem Ele ficou meio triste Agora eu vou te levar pra ele O seu quarto Tá bom Olha, vai ter um quarto O senhor Nicolas não vai gostar nada disso Também acho Aqui vai ser o seu quarto Nossa, cheiro Que legal Pô, acho que pra ele é muito legal Gostou? Ah, deve ter gostado muito Claro que gostei Ih, rapaz Olha, abraçou ela E ela abraçou ele Turma Se abraçou Ficou muito bonita Demorou Ué, porque ficou chateada Ouviu? Mamãe disse pra ele Que aquele novo quarto era dele Até que não tinha continuação Aí ela abraçou ele E ele ficou bravo Porque Temos que fazer de tudo para Hoje Ele não morar com a gente Ué, porque Que dó Não é Em lugar de mendigo É na Rua Que isso, gente Não Tadinho do menino Você quer aprontar com o menino Vamos Não pode fazer isso Não, gente Você quer aprontar com o menino Aqui é o pátio da casa Olha o parquinho Aqui é o parquinho da casa Que legal Olha o tanto de coisa Isso aí, ó Ih, rapaz Sabia que você ia gostar É o parquinho da casa Eu já volto Eu acho que vai acontecer Alguma coisa com ele, hein Acho que vão aprontar Alguma coisa com ele, hein As duas crianças É, vão fazer alguma coisa, hein Faz o senhor O que eles vão fazer? Olha ele todo com receita Olha lá Ela deu oi Ih, rapaz O que será que vai acontecer O que será que vai acontecer aqui? O que a gente faz? Ah, o que a gente fez? Nada Bom Ele ficou com medo É claro Esses caras zoaram ele lá na rua Lá Não foi ele Ou foi? Foi esses dois Que foram lá na rua Não percebeu? Não É os dois que foram ele Esse aí acho que é o marido dela Ih, rapaz Continua Tem mais uma parte, gente Mais uma parte Aonde Vai tudo coisar Mas aqui, gente Se você quiser que eu trago Parte 3 do menino Essas historinhas tristes Não esqueça Deixando o like E eu trago mais pra vocês Beleza? E saca só, gente Isso aqui É uma lição Esse vídeo que eu trouxe pra vocês Pra mostrar uma lição Porque vai lembrar Que isso realmente acontece de verdade Gente Que julga As outras pessoas que moram na rua Ou algum amiguinho Que tem menos condições que o outro Sabe? Isso é feio, gente Isso não se faz Nunca pode jogar O outro pela aparência Ou porque ele tem menos que você Ou julgar também a pessoa Que tem mais que você Isso nunca pode se fazer Sabe? Por isso que eu resolvi Estar trazendo esse vídeo aqui pra vocês Pra mostrar Que não pode Entende? Realmente, sério Nunca julgue o outro Trata o outro Da mesma forma que você queria Ser tratado Beleza? Eu espero do fundo do coração Que esse vídeo Tenha feito algum significado Pra vocês E sério Se isso fez Comenta aí Beleza? E conte a sua história Pra mim aí nos comentários Que eu garanto Que eu vou gostar muito De ler E a Dressa também vai gostar Muito de ler Né, meu amor? Sim, sim Gente, ajude o próximo Que o que você ajudar Vai voltar pra você depois Eu espero que esse vídeo Tenha feito vocês chorarem Ou ficaram um pouco tristes Ou até mesmo ficar feliz Eu fiquei feliz Eu fiquei feliz Eu fiquei feliz que deu tudo certo Eu fiquei feliz que deu certo Mas curioso É, curioso Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E a gente se vê no próximo vídeo De gato Tchau Por que você não falou Agora eu vou nessa Falou e fui Oi É, pra você que não me conhece Eu me chamo Sky E eu vou estar contando pra vocês hoje Uma história de quando eu assisti Um anime de terror É, deixa o like aí, vai Ajuda pra caramba Eu trago mais animação Como essa que tomei no Gatia, tá? É, então Eu vou contar pra vocês Como foi terrível isso Sério É, muito terrível Mas, enfim Não é que eu tenho medo, assim Sabe Você entendeu o que diz